Olá, educadores. Meu nome é Marisette Fernandes de Lima, sou professora da Universidade Federal da Paraíba. Estou atuando na equipe pedagógica do curso de formação do Proinfo Integrado para os educadores do município de João Pessoa. Hoje, você está vivenciando um momento ímpar em sua formação continuada. Afinal, a ação docente envolvendo tecnologias exige superação e dedicação. É interessante destacar que, desde os primórdios, o processo de ensino-aprendizagem usa recursos tecnológicos com o objetivo de facilitar a aprendizagem, como também tornar o ensino mais atrativo. Comênios, o pai da didática moderna, nos deixou no seu tratado ser preciso aplicar recursos audiovisuais no processo de ensino, visto que aprendizagem se dá pelos sentidos e pela experiência. Neste processo de aprendizagem, você precisará vencer obstáculos e trabalhar coletivamente. Sozinhos, não chegamos a lugar algum. Aprender a trabalhar com projetos de aprendizagem, usando as tecnologias da informação, permitirá que você se melhore a cada dia, apoiando-se nas experiências de alunos e trocando informações com outros professores. E, ao mesmo tempo, buscando informações, as quais, sem dúvida, ampliarão a possibilidade de melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Assim, chegou o momento de buscar fazer diferente, aproveitando o espaço de estudos, o contato com os formadores e o uso das tecnologias da informação como recurso facilitador do trabalho docente, à medida que possibilitará atravessar distâncias, produzir e disseminar conhecimento, na certeza que o sucesso envolve saber para poder fazer. O PROINFO exige que sejam explorados diferentes desafios, etapas, de modo a poder fazer a docência usando as tecnologias, com o compromisso de melhorar o desempenho do aluno, a partir da melhoria do desempenho do educador. Desejo a todos ótimo curso. Grande abraço. Legenda Adriana Zanotto